Lembra do Open Fine? Fizemos a live agora recentemente? Do Open Fine, Open Bank? Quem lembra? Lembra que eu falei pra vocês? Então, quem lembra do Open Fine e o Open Bank vai juntar agora o quebra-cabeça. Você pega uma live, junta com a outra e entende o que eu estou dizendo. Então, vamos lá falar do cartão mais fácil do Brasil hoje, né? Bem, eu venho ajudando essas pessoas que não têm esse conhecimento pra conhecer um cartão muito fácil. Eu poderia citar aqui vários cartões fáceis, mas esse daqui é o mais fácil de todos. E nesse contexto, eu queria falar uma coisa pra vocês. Como vocês sabem, eu trabalho com banco desde os meus 16 anos de idade. E eu praticamente fui cliente de quase todos os bancos, os que estão em pé hoje e os que faliram, né? Então, eu conheci desde o banco, só pra você ter ideia, Meridional, Banco Excel Econômico, Banco Bilbao, Sky Allentine, Bank Boston, Citigold, Citigold, HSDC, só pra vocês terem uma ideia, talvez muitos nem sabem, o HSBC foi o primeiro banco no Brasil a criar uma conta digital que nem existia celular na época. E eles lançaram isso pelo e-mail, que era a conta, é um segmento, eu não me lembro exatamente mais, porque faz muito tempo, mas eu fui cliente do HSBC nesse segmento, depois pro Premier, né? Então, assim, dentro desse contexto do mundo de bancos, essa área financeira inteira, eu conheço o banco muito bem, né? E depois trabalhei com modelo estatístico dentro do Credit Behavior Score de outras empresas, né? E aí, o que acontece? Algumas pessoas trabalham em banco e eles acabam sendo demitidos, gerentes ou na área de TI do banco, eles pegam uma bagagem dessa área. E eu garanto pra vocês, gerente nenhum de banco, nenhum, nenhum, nunca foram treinados 100% para falar de cartões de crédito para com os seus clientes, com benefícios 100%. Nem mesmo o The One, que acabou de lançar, foi dado uma repaginada muito simples para que com os gerentes soubessem um pouquinho do cartão, mas a fim, jamais. E o que acontece? Esses caras são demitidos de banco, de sistema de TI, e criam uma plataforma e vai vender curso falando que vai ensinar você a ganhar um cartão Black, com limite alto, nas alturas, que eu sou expert no assunto, que eu trabalhei com banco durante anos, eu conheço todos os macetes para conseguir o cartão. E que se você comprar meu curso com score alto, você vai ter um cartão Black, com limite mega, mega, mega. E vocês sabem que esses caras são crânios para criar também fakes, pessoas fakes para escrever lá depois da conotação que está tendo um monte de comentário que é verdadeiro, é falso. Então tome muito cuidado com isso, que está rodando na internet também uma publicidade, uma não, várias, desse tipo de coisa. Que você vai ter um cartão Black com mega limite se você comprar o curso do score mega. E não é a live de hoje esse assunto, mas só para vocês saberem, score é comportamento. Score, você pode comprar o curso que você quiser. O score é comportamento do seu CPF. Se você não cuidar da sua saúde financeira, seu score vai para o brejo. nada te salvará. Então cuidado com isso para vocês não terem esse problema de cair nessas armadilhas que estão acontecendo na internet também. Bem, o Inter, como vocês sabem, ele continua sendo um dos cartões mais fáceis, o Black, ao meu ver, hoje é o Black mais fácil de todos. Eu vou explicar para vocês todas as formas de facilidade deste cartão. vocês sabem muito bem que o Banco Inter ele tem um apelo muito bom para com os seus clientes na carteira digital. Então, quando você abre uma conta no Inter, já abre de cara esse cara aqui. Esse cara pode aparecer para você com cartão de débito ou com cartão de crédito. Eu vou querer falar com vocês os dois lados, o lado ruim e o lado bom. o Banco Inter Gold, o Banco Inter Gold, vocês sabem que ele é um cartão que não tem também grandes benefícios não. Mas é um cartão que não tem anuidade e se ele vem com crédito do próprio banco para você, vai pontuar 0.25, desde que você ative o débito automático. não pagando anuidade e você não tendo taxas, você já está ganhando alguma coisinha, porque é melhor você ganhar 0.25 do que não ganhar nada. Concorda comigo? Lógico, nós queremos mais, não menos. Mas a vez pode acontecer de você não ter um mais. Então, para começar não tem problema ser ele. E você sabe muito bem que você pode dar up nesse cartão de que forma? Então, vamos supor que você pegou esse cartão com limite, depois eu falo sem limite. Esse cartão é com limite, me deram lá 700 reais de limite. Um exemplo. Então, te deu lá um Gold com 700 reais de limite. Você consegue juntar 4 faturas? Pagar 4 faturas de 5 mil reais para pegar o Black? Não, para você é impossível isso. Então, para você o esquema 4 faturas quitadas de 5 mil ou mais, você não vai conseguir com esses 700 reais de limite. Ok? E qual é a forma que eu posso então sair do Platinum para o Platinum para o Platinum do banco, já que eu não tenho esse limite de 5 mil reais? Se você tiver uma renda de 6 mil ou mais comprovada caindo no Inter 4 meses consecutivos, você pode transformar esse cartão Gold em Platinum através do Inter One. Inter One é uma conta segmentada, é como se fosse o Van Gogh, é como se fosse o Exclusive, o Exclusivo, é como se fosse o Uniclass do Itaú. Chama-se Inter One. Então, você tem essa possibilidade de conseguir o cartão Platinum com a renda de 6 mil ou mais, 4 meses consecutivos caindo no Inter, você se transforma em One. A outra forma é você investir 50 mil reais e pegar também o Platinum através do Inter One. E a outra forma é fazer financiamento imobiliário ativo com o banco e também pegar o cartão Platinum dessa forma com o Inter. E a outra forma que pode acontecer esse ano é a pontuação máxima, ou seja, o banco lança uma campanha, você participa dela e atinge a pontuação, você transforma em Platinum também. E a outra possibilidade seriam 4 faturas quitadas de 5 mil reais consecutivas pegando o Platinum do banco também. Agora, eu quero falar para quem não tem limite. O banco me aprovou a conta, não me deu limite. Então, eu recebi um cartão de débito e, teoricamente, eu estou no SPC. Então, o que eu vou falar aqui agora, você pode estar no SPC como você pode não estar no SPC. tá? Então, você está no SPC, eu não estou no SPC, vale para os dois. E o que eu vou falar aqui agora, vale para o Platinum também. Tá ok? Então, é o seguinte, eu quero um cartão Black e eu não consigo ter porque o meu nome está sujo. Do outro lado, eu tenho o cartão Gold com limite baixo, mas eu não tenho o cartão Black. Então, o que eu falar agora, o que eu falar agora, vai valer para tudo que eu fizer agora. Então, o que eu falar vale para um, vale para o outro, vale para o outro. Exatamente igual. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos supor que você consiga fazer um pequeno investimento no banco. Tá? Vamos supor que você tenha lá ou com o nome sujo no débito ou com o crédito 700 reais. E você quer, você quer ter um cartão Black, mas você não vê outra possibilidade. Lembra que eu falei nas minhas lives que eu venho fazendo uma sequência de lives? Então, quem vem assistindo vai juntando uma peça com a outra. Então, quem assiste as lives diárias pega o quebra-cabeça, vai montando o quebra-cabeça e vai se juntando com o que eu estou falando. Lembra do Open Fine? Fizemos a live agora recentemente? Do Open Fine, Open Bank? Quem lembra? Lembra o que eu falei para vocês? Então, quem lembra do Open Fine e o Open Bank vai juntar agora o quebra-cabeça. você pega uma live, junta com a outra e entende o que eu estou dizendo. Você quer ter um cartão Black, não quer? Quero. Só que banco nenhum me aprova. então vamos lá. O Gabriel, o Gabriel Alves, ele mora em Goiânia e o Gabriel veio me visitar. E o Gabriel, ele tem um score de R$ 800, só que ele pede cartão do Itaú, ele é reprovado. ele pede cartão do Black do Inter pela movimentação e não passa. Ele pediu o Black do Tudo Azul, o Infinity, foi reprovado. Ontem mesmo, ele pediu um cartão do Araporto Seguro, o Azulzinho, foi reprovado na lata. Aí o que eu falei para o Gabriel? Eu falei, Gabriel, você tem conta no Nubank? Tenho. Cartão que você tem, um Gold, 20 mil no Gold. Ele mostrou o aplicativo para mim. Eu fiz junto com ele. E o Gabriel pegou e passou os dados, isso foi na sexta-feira, tá? Na sexta-feira. Ele passou os dados do Open Bank, que ele tinha a conta no Inter, e mandou para o Nubank os dados, do Inter não, desculpa. Ele pegou os dados do Itaú, do Itaú, e passou o Open Fine do Itaú para o Nubank. No que ele passou os dados do Itaú para o Nubank, e ele não tinha cartão de crédito com o Itaú, que ele era reprovado, só que ele tem limites, cheque social, empréstimo para o Itaú. No Nubank, ele tinha um Gold com 20 mil, 22 mil e alguma coisinha. O que aconteceu? No que ele passou o Open Fine para o Nubank, quando foi hoje, o Nubank liberou para ele Mastercard Black ultravioleta no aplicativo para ele solicitar. O que eu quero chegar com vocês aqui agora? Os bancos estão desesperados para que você dê a informação de bom pagador, de bom cliente com a inscrição. Gabriel nunca teve cartão Black. É a primeira vez que ele tem um cartão Black dele mesmo através de limite do cartão de crédito, através das informações que o Itaú mandou para o Nubank. Então, você imagina com essa técnica que eu vou fazer com vocês aqui agora, você pegar esse Black aqui. Você pega esse Black dessa forma e você libera os dados para outra instituição. O que a outra instituição vai reconhecer? Que o fulano de tal tem um cartão Black do Inter. Por que ele tem um Black no Inter e eu não dou para ele um Black aqui comigo é o Gold que eu dei para ele? E é muito fácil você fazer isso.